Música Ela tá mais bonita que eu Música Desapalharia! Dois, três, três. Maravilha! Tipo bom, né? Não precisa não! É não? Você tá, mãe! Você é gostoso, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou lá. Para não. Vamos lá. Então tem que mudar, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse serviço no posto é valorizado, tá? É todo dia, velho. Tchau. 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 I can't wait, I can't wait Cause I was too young And I didn't understand that you are the one And I can't wait to see you again I can't wait, I can't wait 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 I can't wait I can't wait to see you again 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 I can't wait to see you again